O Evangelho da Ascensão do Senhor é tirado de Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 20, e apresenta a grande comissão de Jesus aos seus discípulos, onde ele os instrui a pregar o Evangelho a todas as nações. Ele disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer no batizado será salvo, quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão aqueles que crerem, mas nos irão serpentes e se bebedece algum veneno mortal, não lhes farás mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Então eles partiram, pregaram por toda a parte, enquanto o Senhor cooperava com eles e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. O Senhor Jesus foi elevado ao céu e sentou-se ao céu e sentou-se ao céu e sentou-se ao céu.